A notícia que a apresentadora Ana Rickman está sendo processada pelo ex-marido e pelo filho do casal de apenas 9 anos de idade tem despertado bastante curiosidade e dúvidas na população. Uma criança pode processar os pais? Para responder essas e outras dúvidas relacionadas a este tema, nós vamos conversar com o advogado civilista, Dr. Vitor Bona. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Dr. Vitor, é um caso que chamou bastante atenção, causou um verdadeiro burburinho aí na internet, nas redes sociais e chamou bastante atenção que essa, que é a apresentadora Ana Rickman, né, que está em processo de separação com o ex-marido, recentemente, né, foi indiciada um novo processo e neste conta como um dos autores do processo, seu filho de 9 anos. Isso é possível? Uma criança, ela pode, então, mover o processo contra os pais? Perfeito. Isso aí, realmente, num primeiro momento, pode causar uma estranheza ou uma curiosidade a todos. E a resposta é sim, pode. Uma criança tem pleno poder de exercer o seu direito constitucional, de ter os seus direitos atendidos. O que é que vale ressaltar? Esse direito sempre é exercido por um dos pais. A criança não pode acionar a justiça sozinha, porque ela é menor, menor em pobre, então ela ainda não tem a capacidade civil totalmente formada. Apesar da separação, o marido da Ana Rickman, ela ainda, ele ainda desempenha o que a gente chama o poder pátrio. O que é isso? O poder pátrio é o poder que todo pai e toda mãe tem sobre o seu filho, enquanto ele é menor de idade, para responsabilizar sobre seu patrimônio ou tutelar algum direito seu que tenha sido de alguma forma lesado, violado, exatamente. Então, apesar de parecer estranho, é possível sim. Claro que o menor, o filho deles, não vai agir de forma autônoma. Sempre vai ser representado e quem vai falar nesse processo é o pai, no caso, como eles foram os autores. Mas sim, ele vai como parte, como autor e no final, se houver uma condenação, a condenação pode ser tanto em face do marido, do ex-esposo e para o ex-esposo ou para o filho. Vai ser duas condenações diferentes. Ou pode ser que entender que, ao final, porque a reportagem fala de uma possibilidade, que houve uma situação vexatória, num programa, durante uma hora, ali na ação parental. Então, pode ser que, no final, o juiz entenda que, com relação ao ex-marido, houve a criança, não houve nenhuma lesão, ou vice-versa, ou nenhum dos dois, ou os dois. Mas sempre lembrando, a criança não vai estar sozinha, não vai sozinha, nem participa, na verdade. Não assina sozinha. Não, ela nem participa desse processo em si, ou seja, não vai à audiência. Sempre, nesse caso, representado pelo pai. Doutor Vitor, quando a gente fala de um caso desse, quando o senhor afirma que há possibilidade, sim, dele mover uma ação contra os pais ou contra outros adultos também, dependendo dos casos, não há também a possibilidade, por exemplo, desse adulto, que está representando essa criança, usar de benefício próprio para mover uma ação, usando o nome da criança. Por exemplo, a gente tem um caso aí do filho da Ana Rickman. Esse pai, por estar em processo de discórdia com a ex-mulher, um processo judicial, com vários casos de brigas entre o casal, ele está usando essa criança a favor dele, em uma situação específica? Juliana, é possível sim, né? É possível que isso aconteça. Por isso que existe uma regra que todos os casos em que tem menor, o Ministério Público, ele tem que agir, ele tem que participar desse processo como fiscal da lei. Então, por exemplo, o que é que o Ministério Público vai fazer? Ele vai servir justamente como esse fiscalizador para verificar se realmente há uma legitimidade nesse menor participar como autor e se houve alguma lesão realmente a um direito seu ou não. Então, pensando nisso, o legislador e o próprio judiciário, ele já colocou essas opções. Então, todo o processo em que existe menor, o promotor, o Ministério Público, ele entra no processo como fiscal da lei, para justamente verificar essas possibilidades da criança estar sendo usada, não estou falando que é o caso ou não, mas pode acontecer, e tomar as medidas cabíveis caso seja identificado que a criança está sendo um mero instrumento de vingança ou de retaliação, e aí ser retirado para que ele não sofra mais nenhum abalo, não seja usado para realmente atingir objetivos escusos, que seriam se vingar, digamos assim. Doutor Vitor, quando a gente fala de mover processos, e esses processos serem movidos por crianças, por menores de idade, que casos cabem em essa legalidade, vamos dizer, na movimentação desse tipo de processo? Eu vou trazer, Juliana, um caso que é bem do nosso dia a dia, pensão alimentícia. A pensão alimentícia, quando há uma separação, um reconhecimento de paternidade, ele é movido pela criança, não é pela mãe. O direito é da criança. Então, a mãe é meramente uma representante dela. O que eu posso trazer, realmente, é esse é o caso mais palpável do nosso dia a dia. Pessoalmente isso, ou seja, olha, no momento que eu estou pedindo, que eu estou acionando a justiça contra um pai que não está pagando uma pensão, que não está ajudando financeiramente, é o menor. É o menor que está acionando, representado geralmente pela sua genitora, ou por alguém que tenha a sua guarda judicial, ou alguém que seja devidamente responsável por ele. E, claro, tudo o que a gente pode ver também em outras situações, acontece muito, por exemplo, no meio artístico, quando crianças começam muito jovens na TV. Então, por exemplo, elas podem firmar contratos representados pelos pais, e caso haja algum... Cuso indevido desse dinheiro, né? Cuso indevido, ou um destrato, ou alguma cláusula abusiva nesse contrato, a criança pode acionar o judiciário, sempre representado pelos seus pais. É bom que fique isso muito claro. O autor, quando menor, é a criança ou o adolescente, mas sempre, toda vez, representado pelo seu pai, ou pelo responsável legal. Então, é ele quem vai participar, não é a criança que vai participar, não é criança, não vai ser levado para uma audiência. É o responsável que vai assinar, que vai participar das audiências, que vai prestar esclarecimentos, que vai constituir um advogado representado pelo menor, tá bom? Então, isso é muito claro, porque às vezes, quando a gente fala que a criança está movendo, a gente acredita que a criança vai ao fórum, vai estar... Não, a criança, ela é totalmente resguardada no nosso judiciário, no nosso regimento pátrio. Ok, então está aí, importantes esclarecimentos. Obrigada pelas informações. A gente conversou com o advogado civilista, Vitor Bona. Bom dia, doutor Vitor, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, Juliana, muito obrigado. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti